Há mais de um milhão de anos, os leões têm governado a savana africana. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Porque com sua enorme força, habilidade superior no salto e um extraordinário trabalho em equipe, não tem medo de nada. O leão, o rei dos animais, visto como nunca antes, de dentro para fora, pelos olhos de... Ataque animal. Leão. É metade de setembro, no leste africano. A estação da seca. Estes 12 leões adultos e 6 filhotes vivem juntos em um grupo. Uma família ampliada que permanece e caça junta durante toda a vida. Esta estação é particularmente quente e seca. E a maioria das presas dos leões está começando a migrar para pastos mais verdes. O que significa menos oportunidade de caça. Cada leão precisa de mais de 5 quilos de carne por dia. Cerca de 8 mil calorias. E agora, com menos chances de conseguir uma boa refeição, este grupo não pode se dar ao luxo de errar na hora da caça. Contudo, abater um animal 5 vezes seu tamanho não vai ser fácil. O búfalo apresenta um desafio. Pois está sempre em alerta. Dormindo apenas uma hora por noite. Raramente mais de alguns minutos de cada vez. Os chifres afiados desse animal podem chegar a 1 metro de comprimento. E matar um leão com muita facilidade. Os búfalos protegem os de sua espécie. Membros menores e mais fracos ficam no meio do bando. Com a maioria dos machos formando um anel protetor ao redor do perímetro. Para ter sucesso contra um búfalo ou outra presa, um leão precisa empregar trabalho em equipe e estratégia. Uma leoa consegue pegar um búfalo, mas não consegue abatê-lo sozinha. Por outro lado, ela pode certamente comer uma gazela, mas não consegue caçá-la. Ela não é rápida o bastante. Então tudo isso é muito complicado e ela precisa de amigos, muitos amigos. Se estes leões quiserem compartilhar uma boa refeição, como um búfalo, cada um deles precisará jogar bem em sua posição. Alguns são mais rápidos e conseguem perseguir e capturar o animal mais depressa. Outros têm força e são melhores em agarrar o focinho de um animal ou em persegui-lo e capturá-lo. Certos leões descobrirão que estão mais aptos a superar certos desafios. A caçada começa quando duas leoas desafiam um grupo, forçando seus membros a correr e fugirem em panique. Depois, uma das duas atacantes analisa a situação. Ela verifica o bando, decidindo em qual animal mirar. Ela está procurando alguma fraqueza, selecionando um búfalo jovem ou doente, ou um que esteja afastado do grupo. Uma fêmea com um chifre quebrado. Qualquer briga teria sido bastante para ter quebrado algo tão duro quanto um chifre. Então, provavelmente, causou danos bem mais sérios a esta fêmea. Uma leoa consegue chegar a uma velocidade de 54 km por hora. Mas as atacantes, as leuas mais rápidas e ágeis do grupo, conseguem chegar a velocidades de mais de 60 km por hora. Uma das atacantes passa correndo pelo grupo e se lança num ataque. Ela faz isso com garras incrivelmente bem projetadas. Cada pata tem quatro garras afiadas voltadas para a frente e uma garra voltada para trás. Cada uma em sua própria junta articulada, penduradas de maneira independente. Então, à medida que o búfalo tenta lutar contra a leoa, ela consegue ajustar continuamente sua pegada, o que não é uma tarefa fácil. Esta leoa está sendo arrastada com uma força inacreditável. É como se as garras em cada pata estivessem tentando segurar um foguete logo após seu lançamento. Dois outros animais pulam nas costas do búfalo e usam seu peso combinado para tentar abatê-lo. O búfalo, de 770 kg, agora está carregando três leuas, cada uma pesando mais de 400 kg. Uma delas enterra seus caninos enormes na vítima, enquanto as outras cobrem as narinas e boca do búfalo com sua própria boca. Em 15 segundos, o enorme animal sofre a privação de oxigênio e entra em pânico. Isso estimula um aumento na taxa cardíaca e movimento rápido do corpo, porque em vez de conservar o pouco oxigênio que resta, acaba com ele. A vítima começa a perder consciência. Seus músculos relaxam. E então, o fim. Mas depois de todo este trabalho, as caçadoras responsáveis pela matança podem nem chegar a comer. Isso é, não antes da permissão do macho dominante. Ele comerá quase 20 kg de carne do búfalo antes que as fêmeas possam pegar seu bocado. O macho é o rei, o manda-chuva, o chefão, o que manda e não pede. Os bandos normalmente têm dois ou três machos, mas este só tem um. Ele protege o grupo. E é pai de todos os filhotes. Patrulha seu território, garantindo que nenhum outro leão invada. Ele não participa da caçada tanto quanto as fêmeas, embora ele seja o primeiro a comer. É bom ser rei. Foi uma boa caçada. Os 450 kg de carne fornecerão ao grupo 700 mil calorias. O suficiente para sustentá-los por quase uma semana. O grupo come. Porém, um rugido distante significa problema. O tipo de problema que poderá mudar este grupo para sempre. Um intruso está se aproximando. Mas não está interessado em roubar a carcaça do búfalo. O que veio fazer é desafiar o macho residente e tomar posse do grupo. Já faz dois anos que o macho residente desafiou o macho dominante na época. Como a maioria dos machos, sua crina começou a crescer. E ele atingiu a maioridade sexual com dois anos de idade. Então, ele foi expulso do bando onde nasceu. Isso tem um objetivo evolucionário. Como ele é parente de todas as fêmeas de seu grupo, ele precisa partir para poder acasalar. Mas como adolescente, ele não era forte o bastante para depor o macho dominante. E por isso vagou por mais um ano, esperando seu momento de assumir o grupo. Foi então o que ele fez. Agora, pelo som desse rugido distante, parece que o bastão vai mudar de mãos. Eu já ouvi um leão rugindo a oito quilômetros de distância. E quando você descobre a que distância ele estava de você, diz... Puxa, mas parecia tão perto. O rugido de um leão não é apenas ouvidu. Ele é sentido também. Tudo começa quando músculos em suas costelas agem como folhas, fazendo o ar passar a oitenta quilômetros por hora, através de dobras vocais enormes, fazendo-as vibrar. Mas o que dá ao rugido sua força é a caixa acústica entre o céu da boca e a parte de trás da garganta. O som ressoa aqui, aumentando em velocidade e intensidade. E nessa caixa acústica, o leão também pode manipular o tom de seu rugido, da mesma maneira que um cantor de ópera muda uma nota. O resultado é um som que pode atingir 115 decibeles. Tão alto quanto um concerto de rock. Outro rugido é o ouvido, muito mais perto dessa vez. Uma série de grunhidos curtos, com começos e finais claros, torna o leão que está emitindo o rugido fácil de ser localizado. O que vale aqui é a intimidação. Eu não acho que eles prefiram se matar. Eles não querem se ferir. Eles sabem que feridos estão muito mais vulneráveis. Agora, tanto o leão residente quanto o desafiante têm uma história. Lutar ou fugir. Mas isso não é mais tão simples assim. De repente, ele percebe que não está enfrentando somente um leão, mas dois. Enquanto um dos intrusos ataca o macho, o segundo intruso ameaça o bando. O macho residente fere a pata. E finalmente deita de costas em um gesto de submissão. Seu grupo e território não lhe pertencem mais. O mais dominante dos dois desafiantes se torna o novo líder. E à medida que ele assume o poder, as coisas dão uma virada brutal. Ele mata todos os filhotes. Parece muito cruel. Mas ele está querendo apenas terminar o reinado do macho anterior e dar início ao seu próprio reinado. Ele está garantindo que seus filhotes, seus genes e não os de outro macho sejam passados para a próxima geração. Se o novo líder conseguir ficar no bando o tempo suficiente para que seus filhotes atinjam a idade adulta, sua linhagem genética continuará. E embora as fêmeas possam inicialmente tentar resistir aos esforços do novo macho residente, com mais de 200 quilos, ele pesa mais de 30% do que elas. Mas matar os filhotes também tem outro objetivo. Fará com que as leuas entrem no cio novamente. Os anos de estabilidade neste bando se foram no piscar de olhos. O novo macho residente os leva para uma caçada com a intenção de provar alguma coisa. Hoje, eles não irão caçar um búfalo, mas algo bem mais substancial. Esta presa tem mais de 5 metros de altura, pesa 1.800 quilos. E com as pernas mais altas que o corpo todo dos leões, seu chute pode matar na hora. Eu já vi uma girafa chutando. Dá para ouvir o som a 100 metros de distância. Ela mata o atacante na hora. Se eles quiserem abater um animal desse tamanho, os machos terão que se juntar à caçada. Não há regras que digam que os machos não caçam. Eles caçam, e eu já os vi caçando girafas, que são animais grandes. Mas é preciso trabalho em equipe para isso. Eles precisam do peso para derrubar essa fera. Uma girafa não é apenas forte e grande. Ela é rápida e ágil também. O grupo, então, precisará de uma estratégia única para ter sucesso. Eles terão que montar uma armadilha. Três leoas levam esta girafa para dentro de um bosque de acássias, onde o restante do grupo está esperando. Ela está cercada pelos três lados por árvores e com os leões trancando o quarto lado. Sem ter para onde ir. A girafa começa a entrar em pânico. Enquanto os leões esperam pelo momento perfeito para atacar. Mesmo com um bando todo contra ela, esta girafa não tem intenção de desistir facilmente. E os leões levam quase uma hora para matá-lo. Enquanto o grupo se alimenta da girafa, a menos de dois quilômetros dali, o macho expulso do grupo perambula solitário na savana, cada vez mais faminto. Sua pata está ferida. E pior, por onde ele passa, parece estar entrando no território de outros bandos. Pode haver três ou quatro bandos estabelecidos nesse raio de 15 a 30 quilômetros. E a única chance que ele tem a essa altura é ficar escondido, fazer o mínimo de ruído possível e continuar andando até sair dos limites desse território. Ele costumava perseguir suas presas de forma furtiva. Mas agora, ele tem de ficar quieto para não ser morto. Quatro dias atrás, ele ingeriu quase 30 mil calorias. Mas gastando mais de 10 mil calorias por dia, ele tem poucas reservas. Num piscar de olhos, toda a sua vida mudou. Ficando cada vez mais faminto, está reduzido a rondar como uma hiela. Enquanto isso, seu antigo bando ocupa-se com uma refeição enorme. As mais de um milhão de calorias poderiam sustentá-los por 10 dias. Se eles pudessem comer a girafa inteira em uma única refeição. Os leões comem 20 quilos de carne e se empanturram. Eles vão vaguear, tomar um gole de água na poça mais próxima e depois descansar pelas próximas 18 horas. Quando acordam, hienas se apoderaram da carcácia e estão tendo um banquete. A girafa poderia tê-los sustentado por uma semana. Em vez disso, eles terão de caçar na próxima noite. Quando o sol se põe, fica mais fresco na savana. Mas não é conforto que leva os leões a caçarem à noite. É estratégia. A 100 metros de distância à noite, nós não seríamos sequer capazes de ver que há um animal lá. Mas um leão pode, provavelmente, até ver a respiração de um animal. Os búfalos têm uma visão noturna muito limitada. Então, são particularmente cautelosos. Um búfalo, contudo, se afasta do rebanho. Quando a lua se esconde atrás de uma nuvem e a visibilidade diminui ainda mais, os leões, liderados pela atacante, entram em ação. Seu globo ocular, pupila e a lente são proporcionalmente maiores que os de outros carnívoros. E ela pode dilatar as suas pupilas até três vezes mais que um ser humano. Mas o segredo de sua visão noturna é o revestimento reflexivo único na parte traseira de seu olho, que garante que todos os fótons de luz possíveis cheguem às células da retina. É tão eficaz que na ausência de lua e de estrelas, mesmo sem qualquer nuvem refletindo a luz do céu, o olho de um leão pode produzir uma imagem melhor que óculos de visão noturna. Quanto menos luz houver, maior a sua vantagem. Os leões são duas vezes mais bem-sucedidos na caça à noite que durante o dia. E em uma noite sem lua, sua taxa de sucesso quase quadruplica. Na escuridão total, eles são mortais. O búfalo desavisado nada vê até que seja tarde demais. Há 20 quilômetros, o ex-líder ainda luta, enfrentando a realidade brutal da vida sem o bando. Ele sofreu um ferimento na pata na luta que perdeu. e não parece estar sarando com rapidez o suficiente. Até que isso aconteça, ele não pode caçar presas velozes. Então, ele está sem comida há sete dias. Seu corpo está começando a consumir músculos para obter energia, o que significa que ele está ficando mais fraco. Felizmente, porém, seus olhos ainda estão bons. Ele vê algo à distância, uma hiena dormindo. Sua fome aumenta à medida que ele se aproxima furtivamente até uma distância que possibilite o ataque. Uma hiena é um animal bastante desagradável de se comer e ele só come se for necessário. Mas é um almoço, então ele pode comê-la. Ela vai sustentá-lo por mais uma semana. As hienas podem ter sono leve. Portanto, esse leão deve andar fazendo um silêncio mortal. Ele pode evitar quebrar um graveto caminhando nas pontas dos pés com as almofadas de suas patas ajudando-o a distribuir o peso sobre os seus pés. Então, seu pé parece camuflar qualquer obstáculo, cercando-o com um pelo grosso para abafar qualquer som de contato. Propiciando uma abordagem silenciosa o bastante para não perturbar nem mesmo o mais leve dos solos. os 40 quilos de carne magra rendem-lhe cerca de 60 mil calorias. Não é uma refeição saborosa, mas ele vai dormir com a barriga cheia. Uma semana depois, de volta ao seu antigo reduto, as coisas mudaram. A estação seca está em pleno andamento e os búfalos se mudaram para pastos mais verdes. então, por conta da necessidade, o seu velho bando tem voltado seus olhos para outras presas menos desejáveis. Essa impala de 55 quilos poderia fornecer uma refeição decente para o bando. Mas a impala é um adversário formidável. não importa quão difícil é o desafio, esses leões têm de tentar. Porque se eles não matam a cada oportunidade que se apresenta, se arriscam a entrar em um caminho irreversível no sentido da fome. Mas devido a tremenda aceleração da impala, um incitador do bando simplesmente não pode pegá-la. Um segundo incitador não consegue tão pouco. Mas quando parece que a impala vai escapar, a leoa mais veloz do bando, uma das atacantes, dá um golpe perfeito bem no pescoço da impala. Tudo isso pode parecer um golpe de sorte, mas a perseguição toda foi cuidadosamente planejada. A meta da primeira leoa não é pegar a impala, mas sim dirigir o seu curso. Quando a segunda leoa se lança, é a fim de orientar a impala direto para a terceira leoa, que vezes a ataca perfeitamente. Cada leoa consegue cerca de 4200 calorias, mais mas a refeição tem um preço. A leoa que a caçou, a mais rápida atacante do bando, machuca a perna. E na vida selvagem, até mesmo algo como uma pequena ferida externa pode ser pior do que parece. Ela também sofreu uma lesão interna. Em cativeiro, a média de vida de um leão é de até 30 anos. Mas na natureza é de apenas 15 anos. Três dias depois, a atacante do bando está morta. Não há tempo para se lamentar. A mais rápida leoa toma o seu lugar. mais o ex-líder desse bando, jogando sozinho num esporte de equipe, não tem um substituto. Ele só tem a si mesmo. Ele pode sobreviver por algum tempo comendo restos ou o que conseguir capturar. Já faz duas semanas desde que o leão foi expulso do bando, que liderou por dois anos. Desde então, as coisas têm ido de mal a pior. Em seu auge, as leuas de seu bando lhe forneciam praticamente toda a carne que ele podia comer. Sem a ajuda delas, agora com um déficit de mais de 50 mil calorias, ele perdeu mais de 6 quilos. Seu corpo está se alimentando de si próprio. se ele estiver sem comer por muito tempo, temos de lembrar também que ele não se hidratou. Os leões obtêm a maior parte de sua água de presas que eles pegam. Então, ele está extremamente desidratado. E, neste momento, ele está muito debilitado. Mas o cheiro de um búfalo moribundo em uma poça d'água representa outra oportunidade de sobrevivência. Talvez a sua última chance são 550 quilos de carne e sem outros predadores à vista é carne sem concorrência. Um búfalo desse tamanho pode salvar sua vida se ele conseguir matá-lo. Para ele, é realmente um caso de vida ou morte. Um leão saudável poderia matar esse búfalo com alguns dos dentes mais impressionantes da natureza. Seus caninos de 7,5 cm estão a 10 cm um do outro. A distância exata entre as vértebras cervicais do búfalo penetrando perfeitamente na espinha, eles podem pressionar a medula e paralisar o búfalo. Mas o calor e a desnutrição reduziram a massa muscular desse macho faminto. Seus caninos não podem chegar perto da coluna vertebral. Eles não conseguem nem furar a pele. Os caninos de um leão saudável podem cortar o fluxo de oxigênio do búfalo apertando a traqueia com inacreditáveis 425 kg de força. Três vezes mais que um Rottweiler adulto. Mas a força de mordida do velho leão é apenas uma sombra do que já foi. Essa é a linha. A linha da morte, como vamos chamá-la. Acima daqui é um animal que pode alimentar-se e caçar. Quando eles passam dessa linha, seja por doença, sede ou fome, ele fica muito fraco. Se ele não puder perseguir e capturar presas, é um caso perdido. Todos os esforços que ele faz para sufocar o búfalo fracassam. Finalmente, o velho leão desiste. as coisas estão apenas um pouco melhores para o antigo bando. Na última semana, eles capturaram apenas dois antílopes e um quinube zero. Menos de 20% do que eles necessitam para se sustentar. casar essas presas menores e mais velozes significa uma maior dependência dos membros mais velozes do bando. Suas duas atacantes. Mas a nova atacante é lenta. Desde que substituiu a leoa que foi morta, ela tem lutado. Está deixando a atacante mais veterana do bando fazer a maior parte do trabalho e com apenas uma atacante eficaz, o bando sofre. Quando eles se deparam com um rebanho de pequenas e velozes gazelas de Thompson, a atacante novata só assiste enquanto a veterana caça. A gazela mais jovem e menor não é tão rápida quanto uma adulta e tem menos experiência em iludir os predadores. A presa é pequena. depois dos dois machos do bando comerem metade há menos de um quilo de carne para cada uma das leuas. Elas não estão apenas famintas, elas estão desnutridas também. Se não capturar empresas maiores rapidamente, podem morrer de fome. e quando as leuas começam a morrer de fome, não demora muito para que o bando todo morra. Com a partida das manadas de búfalos e com 12 adultos para alimentar, esse bando não pode mais pegar presas pequenas. Eles têm de capturar qualquer coisa que cruzar o seu caminho. Por mais perigosa que seja. Com 320 quilos, uma zebra é 15 vezes maior que a gazela que o bando dividiu. Uma zebra poderia alimentar todos eles e alimentá-los bem. Mas as zebras são perigosas porque são muito fortes. para leoa que tentar capturar uma qualquer erro pode significar um desastre. Uma zebra tem pernas fortes e um coice mortal. Forte o suficiente para cegar ou até mesmo matar um leão se o atingir. sempre que você for atrás de uma zebra estará realmente colocando sua vida em perigo. Quero dizer seriamente e não é preciso uma ferida mortal. É necessário apenas um ferimento grave, uma pata quebrada, um axilar quebrado, uma costela quebrada e você vai ser o almoço de uma hiena em 24 horas. Para piorar a situação, com uma velocidade máxima de até 65 quilômetros por hora, uma zebra forte pode muitas vezes ultrapassar um leão. E os únicos leões desse bando que podem pegar uma zebra são as duas atacantes. Eles esperam, enquanto um dos incitadores do bando dispersa o rebanho. A atacante veterana dispara. Mas a atacante novata apenas assiste e espera passivamente. de cair do o do cair do Esse ataque foi mal sucedido. Acontece que um dos maiores problemas de se capturar uma zebra é enxergar a zebra. Os leões são daltônicos. Eles têm dificuldade em distinguir as listras monocromáticas verticais da grama alta e verde da savana. E foi o suficiente para errar o alvo. Sem um salto preciso nas costas da zebra, ela não tem esperança de derrubá-la. Isso significa desastre para o bando. Se atacante número um não pode abater uma zebra, é altamente improvável que a novata possa. O bando se afasta. Mas a novata fica exatamente onde está. Ela aprendeu algo com o erro da outra atacante. Ela posiciona-se onde não há grama alta entre si e a zebra. Então ela ataca. Mas se ela quiser derrubar essa zebra, vai precisar de um salto perfeito e uma atoristagem perfeita. Uma leoa é capaz de saltar 10 metros, mas para isso, todos os aspectos de sua anatomia precisam trabalhar em perfeita harmonia. Primeiro, ela precisa estar na sua velocidade máxima. Ela vai precisar de uma atração extraordinária nas suas patas traseiras, que se plantam na terra em movimento a incríveis 17 metros por segundo. Suas patas traseiras e dianteiras se estendem em perfeita harmonia, provocando uma explosão em forma de mola em sua espinha. A combinação lhe dá a aerodinâmica necessária para voar pelo ar. Ela se agarra à sua presa, tombando com ela até que caia. Cada garra independente se ajusta aos movimentos da zebra que luta. Por fim, ela prende suas mandíbulas no pescoço da zebra, com 425 quilos de força e cortando seu fluxo de oxigênio. Depois que ela domina a sua presa, os dois machos do bando vêm se alimentar. Logo, todos tomam a sua parte. Demorou uma semana para que a novata assumisse seu papel como uma das duas atacantes. Mas quando colocou as cartas na mesa, ela salvou o bando. Todos se empanturram com 320 quilos de zebra, até não poderem se mover. O ex-líder também não pode se mover, mas por outro motivo. Ele não come há três semanas e perdeu mais de 27 quilos. Está desidratado e coberto de lesões. Um banquete para os insetos, que são seus únicos companheiros. É um fim cruel e solitário para o rei deposto. Mas é o mesmo destino sofrido pelo macho que ele depôs. Assim como que aguarda os machos que o depuseram também. Em poucos meses, os filhotes do novo macho residente nascem. Algum dia, se tiverem sorte, eles vão crescer para liderarem seus próprios bannos. Como também um dia, serão desafiados por outros machos, jovens, pelo controle de um bando. Assim é a vida na savana. Numa história que se repete há milhões de anos.